Bom dia, Mara. O Rio Grande do Norte continua fazendo história quando se trata da presença feminina na política. Semana passada, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou a presença de mulher nos vários estados brasileiros. E o nosso Rio Grande do Norte é o estado que tem a maior presença feminina nas suas câmaras municipais. A média do Rio Grande do Norte é de 27% das nossas vereadoras são mulheres. A média nacional é de 13%. E a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro tem apenas 10% de mulheres na sua Câmara Municipal. Aliás, a presença do Rio Grande do Norte na história política feminina do Brasil é antiga. E nós começamos com um homem, o governador Juvenolo Martino, que em 1927 autorizou o voto feminino. Em Mossoró surgiu a primeira eleitora do Brasil, Salina Guimarães. Em Lages, a primeira prefeita, Alzira Soriano. Na Assembleia Legislativa, a primeira deputada estadual, Maria do Céu Fernandes. E de lá pra cá não temos o que diminuir. O Rio Grande do Norte é o único estado brasileiro, hoje, governado por uma mulher. E ultimamente, nos últimos 20 anos, teve três mulheres no governo do estado. Ok, professor. Obrigada pelo seu comentário e até amanhã.